Ele já foi modelo, já foi guitarrista, já foi baterista e também cantor do conjunto de rock chamado Las Ticas Tener Fuego. Ele passou a viajar com frequência para os Estados Unidos, levando malas vazias e trazendo elas cheias de óculos escuros para vender no Brasil. Ele fundou a Chili Beans, que começou apenas com uma barraquinha no mercado Mundo Mix e hoje é a maior marca de óculos escuros e acessórios da América Latina. Ele é Kaito Maia e essas são as suas 7 regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Kaito Maia, que é o criador da Chili Beans, que é a maior rede de óculos escuros do Brasil e ele está expandindo isso mundo afora. Então vem comigo para a gente ver junto quais foram as 7 regras do sucesso de Kaito Maia. É engraçado que você falou assim, começou do nada, do menos nada. Menos nada. Quando a conta está negativa a gente tem que falar menos nada, né? Menos 5 e tal. Não foi nem do zero, foi do menos alguma coisa. Você já começa devendo, né? Você pede fora de casa, tem que ganhar em casa de 2 a 0, 3 a 0. E como é que foi esse começo, Kaito? Foi difícil, porque assim, a minha essência é música. Eu estudei, eu fiz faculdade de música, a única faculdade que eu fiz foi faculdade de música fora do Brasil. 15 anos, meu pai é músico. Lá em Los Angeles, não? Em Boston. Em Boston. Até minha mãe estava comentando que é o seguinte, eu não tenho menor, eu sou patinho feio, porque na família é médico e músico. Falou de onde veio essa loucura? E aí comecei do menos nada mesmo, e a gente trouxe uma mala de óculos, uma bolsinha de óculos com 100 óculos. Aí você aprendeu o quê? Para os amigos? Amigos. Esse é o primeiro contato, que você pede ajuda, né? Aí durou dois dias. Aí você falou, opa... Fui de novo, voltei. Mais uma malinha. Você foi um mochileiro internacional. Sim, sim. Começou assim, na mochila. Exatamente. E sim, que ano? Ah, fazem acho que quase 20 anos, eu sou meio ruim de idato, mas uns 20 anos. Uns 20 anos. E aí, quando é que você consolidou? Eu falei, opa, isso aqui é um negócio que é maior do que fazer mochilada americana aqui no Brasil. Consolidou, a gente tenta consolidar todo dia, mas teve um momento que é o seguinte, eu falei, pô, meus amigos estão acontecendo, estão vendendo tudo, estão comprando, eu comecei a bater na porta de empresa. E até que um louco, Tufi, da forma, me fez um pedido que eu não podia entregar. E 18 mil peças, eu falei, olha, valeu, obrigado, não vai rolar. Não vou conseguir. Aí ele falou assim, não, vou te adiantar o dinheiro, mais louco ainda, né? Era uma mochilinha, era uma bolsinha feia, de veludo roxa, sabe? Negócio feio. Falei, pô, com 24 óculos, ele escolheu o modelo e fez um pedido. E aí eu falei, ó, agora... 18 mil? 18 mil óculos. E o mais legal, sabe do quê? Eu acho que eu tenho uma facilidade de escolher uns óculos bacanas. E eu tenho uma coisa na minha cabeça de preço. Eu vou contra o preço, eu gosto de vender preços honestos. Você sempre fez isso, aliás, é uma das razões do seu sucesso. É, eu... Coisas criativas e de bom preço. É isso aí. Eu acredito que o futuro do varejo é isso. Depois a gente pode voltar até um pouco. Mas, resumindo a história, sim, porque ela me fez um pedido atacado. Eu falei, pô, aí eu vou constituir uma empresa, constituir uma importadora. E comecei a bater na porta das empresas de moda do país. Eu cheguei a 250 clientes, até que dois não me pagaram e eu quebrei. Quebrou? Quebrei. Ou seja, o primeiro negócio, você foi pro chão. Fui. Fui de cabeça. Cai do cavalo bonito. Isso o quê? Dois anos depois, mais ou menos? É, uns três anos depois. O que acontece é o seguinte. Eu acho que a vida vai te ensinando as coisas. Então, tipo assim, pô, olha, por que eu quebrei? Porque a minha margem é pequena, porque eu venho de um atacado. Aí eu falei, opa, acho que eu preciso ter a minha marca. E aí a minha dúvida, quando eu quebrei, foi... Eu voltava pro Lastica, Penefogo, que era a minha banda. Por favor, não coloque no ar essa banda, por favor. Essa é a nossa festa. Essa é a nossa festa. Fecha os olhos. Vai colocar, né? Que é uma queima... Eu melhorei. Essa foto é bem ruim antigamente. Ou eu voltava pra banda, ou eu ia pro Mercado Mundo Mix. E lá foi uma coisa interessante, porque foi lá que eu inventei a Tilly Bins. Quando é que você percebeu, do momento que você começou com óculos, começou nos Estados Unidos, com a cara e com a coragem, né? Eu vi uma vez que você falou que você começou não do zero, do menos, né? Do negativo. A conta negativa no banco, o cheque devolvido, basicamente era isso. Quando que você viu, daquele momento, até que você viu, uau, comecei a decolar? Isso não acontece uma vez. Acontece várias vezes. E os tropeços acontecem sempre. Nos últimos dois anos, a gente tomou muita porrada, como nunca tinha tomado na vida. Eu posso te dizer alguns tip points que a gente fala, né? Aqueles marcantes. Que você fala, opa, então assim, eu tava na Galeria Orofino, e aí eu abri meu primeiro quiosque no Shopping Vila Lobos. E era sábado, com chuva. Das 10 da manhã às 10 da noite, o cara vendeu até quase o quiosque, foi embora. Então eu falei, opa, peraí. Esse momento é um momento especial. Porque eu percebi que eu tinha um produto diferenciado do mercado, que as pessoas, o consumidor brasileiro tinha curtido horrores, e que a venda foi excepcional. Então aquilo pra mim foi um momento marcante. Quando eu cheguei no quiosque, porque eu cuidava, eu tinha duas lojas na época, né? Galeria Orofino e o coisa. E não dava pra ver o quiosque. Sabe aquela parada de mel assim, as abelhas todas voando em volta assim? Falei, opa. Então foi um momento marcante e interessante. Outro momento marcante e interessante foi quando eu tinha muito quiosque já, mas me forçaram, não tão educadamente, ir pra loja. E eu falei, putz, agora eu vou ver se eu sou de verdade mesmo. Porque quiosque é bomba. A gente tem até hoje. Mas o fato é, quando você vai pra loja, você mostra que você tem vida longa. E quando a gente foi pra loja, a gente triplicou o faturamento. E gerou credibilidade. Porque a galera no quiosque falava assim, amanhã você não vai estar aqui, né? Vai sumir, né? Então assim, tipo, esse foi outro momento interessante. Quando eu mantive o quiosque, mas eu fui pra uma loja e isso falou, opa, peraí. Tem um franqueado meu, ele... Porque a gente tem muitas histórias especiais aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho um franqueado meu que ele tem todas as lojas do Guarjá, todas as lojas do Santos. E tem todas as lojas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tem 20 lojas. Ele era um vendedor da Tirebins. E ele foi de vendedor, foi pra gerente, gerente, supervisou. Depois casou com uma outra, ele foi morar em Santos. E hoje é um super franqueado. E ele, eu também tinha essa encarnação, tinha um pouco de pesadelo também. Que ele falou, será que todo mundo, todo dia vai querer comprar óculos escuros, meu? Ele tá, tem uma hora que vai estar, todo mundo chega, meu. Todo mundo já tá vendo óculos escuros, ninguém, amanhã não vai ver ninguém na loja. E graças a Deus, isso é uma coisa que cada vez aumenta. A gente, no bom sentido, viciou o consumidor brasileiro, o mundial, a comprar óculos escuros. Pelo cruzão, é verdade. Então esse foi outro momento que eu percebi que, tipo, o conceito de você ficar lançando, ele não para nunca mais, entendeu? Porque, independente de sol, de chuva, ele vende. O empreendedor tem sempre que se renovar, se reinventar sempre. Eu posso te dar vários outros, mas assim, o conceito dessas três coisas foram três momentos. O momento do quiosque, o momento da loja, e o momento que a venda e o consumo, toda semana, por lançar dez modelos novos toda semana, as pessoas vinham e não paravam, graças a Deus. Você acha que a paciência foi determinante na sua carreira, irmão? Então, sim, apesar de eu ser um cara muito impaciente. Assustadoramente impaciente. Você é muito realizador. Eu queria te falar, e essa é uma mensagem para os nossos milênios, assim. Eu não sei se a palavra é paciência, mas a palavra é foco. Foco. Então você tem aqui, ó, um travesseiro, um celular e um outro travesseiro. Mano, você vai ter que escolher. Os três são demais. Você vai ter que escolher. E vai nessa. Eu fui muito, muito criticado por as pessoas, dizendo que eu nunca ia crescer porque eu só vendia óculos escuros. Tá louco? Como que você vai crescer vendendo só óculos escuros? E eu fiz exatamente ao contrário. Eu foquei no meu pãozinho francês e fui ali. All in. Entendeu? Então, assim, só para você saber, a gente é o único país no mundo que a gente é maior que a Ray-Ban. O único país. E isso se deve à história do foco. Então, assim, paciência. Tem que ter paciência, mas seja impaciente também. Não se conforne. Vai para cima. Vai para o jogo. Insatisfeito. É, vai para cima, velho. No bom sentido. No bom sentido. Mas foco. A minha preocupação com essa galera que está aí, que graças a Deus eu amo, e essa galera que trabalha para mim, que a gente tem uma puta relação bacana e não me chamam de patrão, que eu adoro. Odeio ser patrão. Acho uma merda, cara. Parceiro. É, parceiro. Tudo isso. É que a paciência é um problema no sentido de, tipo assim, tem que focar e tem que esperar um pouco para fazer a coisa acontecer. Porque senão a coisa não vai rolar. Não vai acertar de primeira. Bom, vamos lá. Eu ganhei meu primeiro dinheiro mesmo, que eu fortaleci mesmo, eu tinha 29, 30. Até então eu só tomava porrada, velho. Começou com 18, 17. Não, mas só tomando porrada, mas de tudo quanto é. Era um milhado por gerente de banco. Tudo. Então assim, de novo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então assim, a galera que a gente está falando agora, vocês têm informação para tudo quanto é lado, né? Isso é legal, mas é um perigo. Porque desse mundo de informação, você vai ter que escolher e focar. Comecei da maneira mais simples possível, olhei o mercado, uma rua, uma calçadão bacana, que tinha um monte de coisa acontecendo, e percebi que o óculos era um acessório muito importante no humor das pessoas. Era uma coisa meio descartável, né? O óculos você podia... Na verdade, não era uma peça que o cara estava comprando, que falava assim, essa é minha, o óculos que eu vou ficar o ano que vem. Não, era o momento dele. Era uma sensação do cara, que o cara queria se transformar naquele momento. Então, o óculos, ele tem essa história. Comprei os óculos, trouxe para o Brasil, foram, olha, eu acho que foram 214, uma coisa assim, eu até lembro desse número. Aquela famosa mala... É, era uma malinha desse tamanho. Comecei a vender para os amigos, e assim, a história de você vender para amigos é um teste. Vai ou não vai, é legal ou não é. Porque os amigos são legais, e falaram, puta, isso é bacana, isso não é, eu quero ou não quero. Sumiu. Evaporou. Depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a dar um passinho, um pouco acima, comecei a oferecer isso para empresas, né? A mesma mala funcionando, aquela coisa toda e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fui numa empresa, tinha uns 30 modelos, ele escolheu um modelo, me passou o pedido em dois dias, que era um pedido absurdo, de 18 mil peças, um número totalmente desnecessário. comprou, me deu dinheiro, isso me gerou capital. Isso é total confiança do cara. Quer dizer, imagina um cara que vem aqui, vou jogar a grana dessa para te comprar a vista, gerou confiança. Foi aí que eu fui para um próximo passo, onde eu abri uma empresa de atacado. E eu acho que faz parte de um processo de aprendizado do empresário de tomar uns tombos. Eu concordo. De tamanhos diferentes, né? Ajuda você a ficar mais experiente, mais escolado. Não sei se tombou fatal. E mais humilde também. Humildade ajuda muito. Nossa senhora. Quem perde a humildade, às vezes perde tarde demais. É. Às vezes nem perde. É. Ou... É, mas às vezes você se machuca quando você está em um estágio tão elevado, tão elevado, que você acha que você está imune a qualquer circunstância. Aí o tombo é tão grande que aí você não levanta mais. Não levanta mais, exatamente. E às vezes essas intempéries que você vive ajudam você a entender, falar, olha, eu não sou insubstituível, eu não sou perfeito, eu não sou absoluto. Provavelmente isso também ajudou você. Mas o tempo inteiro. Eu acho que, de novo, esse processo de você tomar aquele tombo, de você aprender a falar assim, olha, é o seguinte, até o caminho que eu estava indo é certo, mas tem coisas que você tem que mudar, senão não vão acontecer de novo e talvez possa ser fatal. Pro empreendedor, o Caíto já falou isso aqui, não há aposentadoria. porque o empreendedor, ele se alimenta do sucesso e não é o sucesso financeiro. Não. Confere? Não é o sucesso do dinheiro. O empreendedor não conta dinheiro. Ele conta a vontade de fazer, fazer bem feito e ter o reconhecimento. Esse é o prazer que a gente tem. Tipo, por exemplo, eu até vou tomar a liberdade aqui de fazer umas brincadeiras. Por exemplo, eu realmente atuo em todos os departamentos. Então, olha só que legal. Isso você cria também? Eu tenho um time de 10 designers que a gente desenvolve tudo do zero. Quer ver? A gente lança agora uma campanha chamada Erótica. Olha que legal. Isso aqui é uma perna de uma dançarina de cabaré. Olha que legal. Vocês estão vendo? Dá para ver? Aproxima aqui. Isso é uma perna de dançarina de cabaré. Aqui, isso aqui são os óculos cílios. Põe aí, põe aí. Eu vou ficar parecendo uma tia velha ou um travesti, mas não são os cílios. Põe isso aqui, Caetão. Esse aqui é uma história muito legal. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui são peças conceituais, mas que a gente coloca no mercado que as pessoas adoram. A ideia é uma asinha que vem para cima. Então, assim, isso aqui, por exemplo, é um cantor de rap americano que está abrindo para a Madonna agora. e chama Big Fried. Ele tem dois metros de altura, dá uma figuraça e a gente está lançando a coleção dele. Quantos óculos esse aqui você estima vender? Esse aqui, por exemplo. 1.200 peças. A gente fala exatamente do que eu que vejo pedido. Acredite se quiser, quanto mais diferente, mais a coisa vai. É inacreditável. Quer ver? Vou te dar mais um... Pega o outro. Mais louco ainda. Tem aí? Não, mais louco? Tá bom, tá aqui. Olha esse aqui. É que eu pego os óculos femininos e vou ficar uma maravilha com os óculos, né? Mas, ó, me ajuda. Põe você também. Isso aqui é um óculos redondinho e tal, não sei o quê. São peças que, assim, a gente descobriu... Isso é até mais tradicional, né? Sim, sim. Mas são peças que o mercado... A gente descobriu que o mercado brasileiro é usado. Eles querem, mas com preço interessante. Só para você saber, por exemplo... Sempre a combinação. Qualidade, usadia e preço. Isso aqui é acetato nobre feito à mão. Isso aqui é a primeira lente total de qualidade. Não significa que eu vou comprar uma fortuna. Esse óculos custa 198 reais feito por um design, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que eu faço questão de colocar para frente, porque, assim, a gente está chegando num nível de qualidade bacana, mas criando coisas que eu tenho o maior prazer em fazer. Com volume, com qualidade, mas também com uma certa exclusividade. Você poderia até fazer, não, vou fazer um milhão de óculos. Não. Não. É melhor fazer uma quantidade menor, dar esse conceito, vender e já partir para uma outra linha. Total. Só para a gente, rapidamente, só para falar um negócio assim, a gente fechou com o Lenny Kravitz. Eu queria deixar aqui em primeira mão para vocês, que é legal. A gente lança, eu estou indo agora, daqui a semana que vem, na casa dele, em Paris, gravar o filme com ele. Você vai trazer ele para o Brasil, imagina. Sim, é que o nosso amigo Lenny Kravitz não voa commercial, ele só voa private. Private sai um pouquinho caro. Meu Deus do céu. Ele escolhe a aeronave também que ele quer. 250, 300 mil dólares. É isso aí, esse é o ponto. Só de aeronave. Pronto, acabou, achou. Goldstream 5, pronto, vamos lá. Vale a pena, vale a pena. E eu tenho uma coisa na minha cabeça de preço. Eu vou contra o preço. Eu gosto de vender preços honestos. Você sempre fez isso, aliás, é uma das razões do seu sucesso. É, eu... Coisas criativas e de bom preço. É isso aí. Eu acredito que o futuro do varejo é isso. Depois a gente pode voltar até um pouco. Mas, resumindo a história, sim, porque ela me fez um pedido atacado, eu falei, pô, aí eu vou constituir uma empresa, constituir uma importadora e comecei a bater na porta das empresas de moda do país. Eu cheguei a 250 clientes, até que dois não me pagaram, e eu quebrei. Quebrou? Quebrei. Ou seja, o primeiro negócio você foi pro chão? Fui. Fui de cabeça. Cai do cavalo bonito. Isso é o quê? Dois anos depois, mais ou menos? É, uns três anos depois. O que acontece é o seguinte, eu acho que a vida vai te ensinando, né, as coisas. Então, tipo assim, pô, olha, por que eu quebrei? Porque a minha margem é pequena porque eu vendo no atacado. Aí eu falei, opa, acho que eu preciso ter a minha marca. E assim, tinha um momento assim, todo mundo ali estava ali vendendo marca. Eu falei, opa, eu preciso ter a minha marca. Era um vendedor de óculos. E ali você estava quebrado, mas aí você reconstituiu e levou os óculos. Já tinha Tilly Beans como marca? Não, não. Era o quê? Tinha marca ou nem nada? Não, nada. Era um vendedor de óculos. E aí você começa a aprender, entendeu? Eu falo assim, pô, você tem, eu tinha uns óculos que sobraram do meu atacado, falei, vou bater na porta. Aí um dia eu falei, pô, preciso construir uma marca porque todo mundo tem sua marca, tipo, tinha o Sommer, tinha o Serral Benedito, tinha a Mulher do Padre, umas marcas muito legais. Aí eu inventei a Tilly Beans. Aí pintou do nada, eu sou viciado em pimenta, tenho mais de mil pimentas do mundo. Você não tem dinheiro, você não tem um tostão no bolso e você precisa estar no shopping. Um ponto de média é 300 mil reais. Um quiosque, você simplesmente monta o seu quiosque no melhor corredor do shopping, no melhor lugar do shopping, à noite, e no dia seguinte de manhã você toca a tua lojinha, pronto. Qualquer empresa de frente, Chaisen, tem estudos para viabilidade de ponto, qual o melhor lugar. E o melhor estudo foi o mercado responder isso. De que forma? Colocando um... entrando com um formato aonde te dá a possibilidade de você andar com ele dentro do shopping. Você entra no shopping, esse corredor não está legal, aí você muda para aquele outro corredor e descobre que aquilo é melhor. Na hora que você for comprar a sua loja, você já rodou o seu shopping inteiro, você sabe exatamente qual é o melhor ponto do shopping. Então isso é muito legal, funciona muito. Eu morei sete anos nos Estados Unidos. foram todos, são sete anos que eu tive entre indas e vindas. Eu costumo falar que a minha faculdade que eu tenho são três faculdades. A faculdade de música, a faculdade da vida, que é viajar pelo mundo e aprender, olhar, conhecer culturas diferentes, novas experiências, né? Eu acho essencial para uma pessoa. Eu acho que isso quando a gente fala de prática, eu acho que prática é um dos grandes lances que você, para você adquirir prática, na minha opinião, é você... Tem que ir lá de prazer. Tem que ir lá. Tem que ir lá lavar prato, aprender, sabe? Tem experiências diferentes como funciona culturas do mundo. Você lava muito o prato? Lavei, opa. Lavei bastante prato, garçom, derrubei bastante bandeja. Ganhava bastante gorjeta também. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes é até legal quando você está em uma mesa assim, você respeita o garçom porque você sabe quanto é de quanto é uma gorjetinha bacana. Então, assim, esse lado, eu supervalorizo, né? Essa coisa de você chegar em uma cultura diferente, não saber a língua, ter que aprender a língua, ter que aprender. E eu tive essa passagem na minha vida que eu acho que foi muito especial. Falando da terceira que eu falei para você, é o mercado mundo mix. que foi realmente onde eu aprendi o varejo. Fala um pouquinho para a gente que o mercado mundo mix, na minha opinião, eu acho que é onde a moda brasileira surgiu. Eu acho que antes do mercado mundo mix e depois do mercado mundo mix. Eu acho que ali foi o momento onde você tinha, porque até então você ia lá, comprava uma camisa em Paris, voltava para o Brasil, dava para a costureira e falava copia para mim? Tá. E aí, lá não, lá eu conheci pessoas que criavam do zero. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo aonde você aprendeu quais são as sete regras do sucesso de Kaito Maia. Gostou? Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a regra que você mais gostou e se você gostou mesmo e acredita que outras pessoas podem se beneficiar com esse tipo de informação e com esses vídeos e com essa regra do sucesso de Kaito Maia, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso então, eu fico muito feliz que você chegou até aqui nesse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais! Só para você saber, há um ano eu inaugurei o e-commerce da Tirebiz. Inacreditável! Em um ano ele já é a maior loja da Tirebiz. Mais do que com todas as outras lojas. Sim, senhor, está no ranking em primeiro lugar de todas. Assim, eu não tinha ideia. então eu queria falar que é um grande caminho é um grande caminho com aprendizado mas muito. É só que ela vai ter uns dois anos iniciais de aprendizado e de... Precisa resistir nesse período. Passaram primeiros três anos depois você vai voar. Dados interessantes com muita luta são 600 pontos de venda. É muito orgulho. 600 pontos de venda quantos próprios quantos franqueados. Assim, eu queria dar alguns dados. A gente vai faturar meio bi esse ano de óculos. Nós somos a maior marca de óculos escuros da América Latina. em termos de market share a gente é o primeiro do Brasil. É um craque. Meio bilhão de reais. de óculos escuros. São quase 4 milhões de peças vendidas esse ano. Dos 600 pontos de venda a gente tem quase 70 pontos de venda fora do Brasil e que a gente pode entrar nesse assunto que assim, eu estou plantando uma semente para o futuro muito linda. Então assim, por exemplo... Você está na América Latina ou fora da América Latina? a gente está... Vendi a massa franquia para um shake no Oriente Médio. Já está com 7 pontos o ano que vem é Dubai. o resto é um Kuwait. E assim, o que eu queria te falar? Vendendo e tendo lucro e crescendo. Não é só para inglês ver. A gente agora fechou, estou indo agora para Israel semana que vem porque a gente vai fechar, fechamos 40 pontos que vão abrir em Israel. Portugal consolidou. na América do Sul nós temos na Colômbia abrimos ontem no Peru e eu tenho 15 pontos de venda próprios em Los Angeles na Califórnia. E até é legal que a gente vai mostrar até umas fotos assim, a gente abriu uma loja... Vamos mostrar as fotos aí. A gente abriu um ponto em Hollywood que é uma loja lindíssima que tem uns olhos das pessoas... tem um olho de LED em cima do logo da Tilibins que fica olhando as pessoas. E é interessante que é o seguinte, a loja da Tilibins está aqui, tem uma loja e aqui é exatamente a entrada do Chinese Theater onde tem o Oscar. Onde tem o Oscar, exatamente. Então o tapete vermelho... Não, é um ponto de atração turística. Não tem quem não vá a Los Angeles que não vá no teatro chinês. Não, e é mais legal que o tapete vermelho passa na frente da loja da Tilibins. Que show, hein? É, Beverly Hills e tal e assim, a gente está com uma expansão internacional muito bacana, muito especial. Então assim, resumindo, mais ou menos é isso. E quantos funcionários? A gente falou em 600 lojas... Então, se a gente for ver a rede inteira, dão quase 6 mil pessoas. Diretamente. É extraordinário.